Se tem um negócio que toda semana eu tenho que responder pra alguém é... Marcelo, que placa eu uso pra fazer programação com controladores ARM Cortex M? Marcelo, me arranja um controlador ARM legal, cara, baratinho, que eu acho no mercado livre. Marcelo, eu queria muito usar um controlador Cortex. Onde tem um Cortex? Marcelo, eu queria muito usar um ARM Cortex. Onde tem isso, cara? Marcelo, me dá uma dica de placa com o controlador ARM Cortex pra eu começar a usar? Eu quero uma opção! Que placa eu vou usar? Existem controladores ARM em diversos fabricantes diferentes, Já que a ARM vende basicamente o núcleo do processador E o fabricante junta isso e faz um microcontrolador Então você vai, no fundo, escolher primeiro o fabricante que você gosta, né? Você pode trabalhar com a NXP, com a ST, Silicon Labs Tem vários fabricantes interessantes, né? Texas, Instrumentos Essa é uma decisão sua Trabalho um pouco com gosto, preço, ferramentas de desenvolvimento Particularmente eu trabalho bastante com os tipos da ST Porque eu gosto muito das ferramentas de desenvolvimento da ST Dentro da família ST, apesar de a gente não encontrar facilmente nada no Brasil Isso é um problema, porque quase tudo a gente tem que fazer uma importação E isso torna o produto muito caro Mas dentro da família ST a gente consegue ainda encontrar no Mercado Livre Opções de baixo custo pra desenvolvimento A primeira opção que vale a pena dar uma olhada é essa pequena plaquinha aqui, ó Essa placa é um Cortex M3 No fundo, o processador STM32F103 da ST Que vem com 64kbytes de flash e 20kbytes de RAM com clock de 72MHz Essa placa é facilmente encontrada no Mercado Livre com valores em torno de R$20 E é conhecida também como BluePill na internet Eu acho essa placa bem versátil, bem legal Ela tem bastante periférico interessante Tem bons timers, tem um bom DMA Ela tem uma DC com vários canais Tem inclusive a possibilidade de você trabalhar com USB com essa placa Já que ela tem também suporte para USB O único problema dessa placa é que esse chip custa muito caro Quando você for fazer um projeto de fato E decidir usar esse chip como chip principal da sua placa Você vai descobrir que lá na Mose esse chip custa em torno de R$5 a R$6 Então a menos que você importe o chip também da China Pode ser que o seu projeto fique inviável É um chip um pouco mais antigo que é essa linha F1 da ST Tem uma opção um pouco menos conhecida Que é com esse processador que eu estou mostrando aqui Essa plaquinha tem também um processador ST Mas é um Cortex M0 Ou seja, um processador um pouquinho mais simples Com o clock mais baixo E esse processador é um STM32F030 O encapsulamento dá para ver É diferente, ajuda um pouco os robistas a saudarem E também é uma placa que custa em torno de R$2, R$3 na China Que você compra na faixa dos R$20 aqui no Brasil No caso a gente tem bem menos memória nessa placa É uma placa com 16kb de flash e 4kb de RAM Pode ser pouco dependendo da aplicação que você pretende fazer e desenvolver Mas uma coisa boa é que se você for comprar esse chip na Mouser Ele vai te custar o preço unitário em torno de R$1, R$30 Um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso Já em quantidades um pouquinho maiores ele vai baixar de R$1 Afinal da história a gente sabe que quando coloca toda a cadeia de importação em cima do preço do nosso produto Qualquer R$10, R$20 tem valor significativo na composição do preço Todas as duas placas vão exigir que você compre um depurador Então você precisa comprar uma interface de depuração conhecida como ST-Link Que é isso aqui Esse ST-Link você encontra também no Mercado do Livre na faixa dos R$20 ou na China Custando de R$2 e R$3 também O meu tem essa etiqueta em branco aí Porque eu fiz uma modificação interna Que eu recomendo e futuramente pretendo postar em vídeo para vocês Acompanhar como fazer e ganhar uma depuração mais avançada do que o ST-Link original faz Bom, é isso A gente tem no fundo muito mais placas que poderiam ser usadas Mas que em geral você vai ter que fazer uma importação para trabalhar com elas A gente tem placas com Cortex M7 São super poderosas na faixa de R$19, R$20 Mas você vai ter que importar Placas para aplicações de baixo consumo Com processadores da linha L0 da DST Que tem baixíssimo consumo Consumo na ordem de microampéres Mas que também não são facilmente encontradas Nem você vai facilmente conseguir comprar os chips dessa placa Por exemplo, no Mercado do Livre No fundo eu queria deixar claro que eu não incentivo Que você sempre compre tudo pelo Mercado do Livre Eu acho que se você vai fazer um protótipo Afim só de validar uma ideia, ok Mas infelizmente a gente tem que fazer um produto correto dentro da lei Nós temos que pagar impostos e comprar isso corretamente dos fornecedores usuais Esse é o preço do nosso maior sócio no Brasil Vejo vocês em breve no outro vídeo Até mais